Abra a janela querida, vem a ver o luar cor de prata Vem ouvir o som deste meu pinho, na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro, desprezando quem é seu amor Quem tu ama de ti vem se lembrar, quem te quer você não dá valor Sou a lua de mim tem piedade Porque nunca me deixa sozinho E não sabe fazer falsidade Que ilumina sempre meu caminho O sereno na flor da mata Com o sol vai caindo no chão Foi assim que passou nosso amor Foi embora do seu coração Com as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca se esqueça Tudo aquilo que você jurou E quem falta com o juramento Com o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver Pra ensinar quem não sabe viver Amém Amém